Olá dinâmicos e dinâmicas, um abraço a todos vocês, vamos para mais um vídeo no canal aqui agora para falar a respeito deste jogo Vila Nova e Vitória nesta segunda-feira às 20h, tá bom? O jogo acontece no estádio Uba em Goiás. Bom, quero trazer a tona para você que não é inscrito ainda, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreve aí no canal, aperta ali no inscreva-se e a meta desse vídeo é de 1500 likes, portanto, já deixa sua curtida ali, é coisa rápida e é coisa boa. Falar em coisa boa, seja membro do canal, hein? Nós vamos fazer algumas interatividades pessoalmente com alguns membros que serão sorteados, pode ser você, então aponta a sua câmera para esse QR Code que está aqui na tela ou na descrição do vídeo eu tenho um link, seja membro a partir de 2h99, além de outros sorteios e lives exclusivas para os membros, tá? Com relação a esse jogo Vila Nova e Vitória, o que é que a gente pode trazer à tona aqui agora, gente? Primeiro, dizer para vocês, vocês sabem aí que a situação do Vitória na Série B do Campeonato Brasileiro não é boa, vou trazer aqui antes de mais nada essa classificação, né? A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, que infelizmente não nos favorece e não nos agrada, né? Deixa eu botar aqui na tela para vocês darem um saque, como é que está aí essa situação, como é que vive essa situação o nosso Esporte Clube Vitória, beleza? Deixa eu pôr aqui na tela aqui, vamos lá? Bom, o Esporte, eu estou gravando antes do jogo do Esporte, tá? O Esporte ainda joga neste domingo, veja, tem um jogo a menos, Vila Nova tem um jogo a menos, Vitória também, obviamente, essa partida Vitória-Vila Nova acontece nesta segunda-feira às 20h. Você está vendo o vídeo depois do jogo do Esporte, você já sabe o que aconteceu, se perdeu, empatou, ganhou a equipe do Esporte. Mas vamos botar o pior cenário, que o Esporte ganhou o jogo, ele vai a quanto? 34 pontos e assume a liderança. Vencer o Vila Nova, gente, torna-se fundamental, independentemente do resultado do Esporte, vai até perder. É fundamental Vitória vencer o Esporte, porque veja, vou botar na tela aqui para vocês aqui o vídeo. O Vitória ganhando do Vila Nova, o Vitória vai a 31 pontos e aí ultrapassa o Novo Horizontino e o próprio Vila Nova. Aí caso o Esporte ganhe ou empate, ficaria acima do Vitória. Se perder, o Vitória passa o Esporte também, né? Volto a dizer, gravei o vídeo, obviamente, antes do jogo do Esporte, tá bom? Então, se o Vitória, Deus me livre e guarde, perde esse jogo, meu irmão, contra o Vila Nova, azorra em pena. Porque aí já são dois pontos de diferença para o quarto colocado e abriria seis, tá? Para o líder. O que é terrível, porque mesmo que o Esporte perca, se o Vitória perder o jogo, por exemplo, o Vila Nova vai a 34. Então, é de suma importância o Vitória ganhar o jogo do Vila Nova. Não importa o adversário que é, onde é. Desfalque do Rodrigo Andrade, que nós sabemos, o Zeca também, o Guma Guedes trouxe a informação em primeira mão neste final de semana. Jogadores não vão atuar e nós apuramos o time que deve entrar em campo, né? Existem possibilidades, não vou chamar de dúvida. É, é melhor chamar de dúvida, né? Mas a tendência é que o time, gente, vá a campo desta maneira aqui, ó. Não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito ainda, e deixar o like. A meta desse vídeo é de 1.500 likes. Cadê o time? Aqui, o time aqui, ó. Léo Gamalho já volta, Matheus Gonçalves deve ser titular, vou explicar, Dudu vai ser titular, Railan já volta como titular também. Bom, explicando parte a parte, no oferecimento da BetNacional.com, a Bet dos Brasileiros, quando for criar sua conta no site BetNacional, utilize o código dinâmico, tudo maiúsculo. O Zeca não vai para o jogo, foi vetado. Inclusive, a gente tinha até agendado uma situação com o Zeca aí, mas terminou que ele teve a lesão e precisou segurar um pouco mais, né? Aí vem a zaga Camutanga e Wagner Elná, todo mundo sabe que essa é a zaga mesmo, não tem outra para onde correr. Na lateral esquerda, Marcelo perdeu a posição feio, o Felipe Vieira é o titular. Perdeu feio, que eu digo, vinha jogando mal, o Felipe Vieira entrou e fez o que ele fez com arroz básico, mas o necessário para se manter titular. Aí o Dudu já entra como titular porque o Rodrigo Andrade não vai jogar, está de fora, está vetado. E o Léo Condé já mostrou aí que não deve contar mais aí, só se precisar muito, né? Do Léo Gomes e o Diego Fumaça, que são os jogadores de ofício daquele primeiro volante. O GG, o camisa 8, o Giovanni Augusto vai com certeza ser titular nesse jogo. Aí eu vou para o Matheus Gonçalves lá na esquerda. Existe a possibilidade, mas é menor, de o Wellington nem jogar. O Matheus Gonçalves treinou como titular neste domingo, tá? Informação do canal do Dinâmico, é a apuração nossa. O Matheus Gonçalves treinou como titular, certo? E deve começar entre os 11. Mas como falei, também existe a possibilidade do Wellington nem que já vinha treinando antes como titular e vinha jogando naquela função também. Na verdade não vinha jogando naquela função, jogou o último jogo naquela função, né? Ali atacando pela esquerda, o último e o penúltimo, se eu não estiver enganado. Mas tomei conhecimento que o Matheus Gonçalves tem aí a maior possibilidade de ser titular. Léo Gamalho já volta como titular, recuperado da lesão no tornozelo, recuperado também do câncer de pele que teve, já volta como titular. E o Osvaldo, camisa 11, atuando ali sempre pela direitinha. Aí é que está o detalhe. Esse time que eu falei para vocês, do meio para frente, se der realmente o Matheus Gonçalves, a média de idade é de 33,5. Só que fica um time mais técnico, né? Se você perceber, fica um time mais técnico, um pouco mais lento. Afinal, o Léo Gamalho tem uma velocidade menor do que a do Trelles. O próprio Weldo também, mas é muito mais técnico que ambos. O Osvaldo, apesar de ser rápido, já tem 36 e está no meio da temporada, tem aquela farinha acumulada. Não dá para ele... não joga mais. O cara não tem mais 25 anos, pode ficar correndo na torta direita, né? Embora ele seja um atacante veloz. Matheus Gonçalves, que é desses quatro aí, é o mais rápido. O Matheus Gonçalves, desses quatro de frente, é o jogador mais veloz e disparadamente, né? Aliás, disparadamente não, mas tem um Osvaldino ali, né? Mas Giovani Augusto e o Léo Gamalho é mais técnica. Aquela coisa, pisa na bola, sabe? Então, assim, do meio para frente, apesar da alta faixa etária, vamos chamar assim, a qualidade técnica vai subir absurdamente. Isso aí, se o Vitória tiver de posse da bola mesmo, conseguir ter a posse da bola, é algo que, é claro, depende muito aí da transição ofensiva, como é que vai funcionar. Até porque você tem o Dudu e o Gegê. Aliás, se o Gegê jogar na função que ele jogou na partida contra o Sampaio Corrêa, pode contar com ele a vida inteira. Agora, jogando como ele jogou no último jogo ou de terceiro, esqueça, Gegê. Não vai, não dá, não rende, o cara não está rendendo. Gegê e Giovani Augusto fizeram as melhores partidas dele pelo Vitória. Que jogo contra o Sampaio? Porque fizeram as funções que eles fazem de ofício, que eles nasceram para fazer. Ou, de repente, se encontraram aqui no Vitória dessa forma. Mas, eu sincero e honestamente, não vou negar você, estou esperançoso nesse jogo de amanhã. É claro, nós temos aí o Léo Gamalho, que está sem ritmo de jogo, está voltando agora. Railan, que está voltando agora. Dudu e Matheus Gonçalves, que não vinham jogando tanto, né? Beleza e tal. Mas, é uma equipe que já traz, assim, possibilidades. Repare, traz novas possibilidades e traz consigo também, traz para mim, uma esperança maior. E para você, traz para você esperança ou não? Esse time do Vitória aí que eu pus na tela, que provavelmente é a equipe titular para enfrentar, para enfrentar, minha gente, o Vila Nova. Traz para você uma segurança? Esperança, você achou? Escreve no comentário aí, eu quero ler você. Deixa o seu like aí. Escreve aí, cadê o time? Bota o time de novo aqui. Vamos botar aqui, olha o time aí. Escreve aí nos comentários, o que você achou desse time aí? Você achou o quê dessa equipe? É um time que vai chegar lá para ganhar os três pontos? Está esperançoso? Está receoso? Qual a sua opinião aí acerca desse jogo? Vitória e Vila Nova, gente, no estádio Oba. Onésio Brasileiro Alvarenga. É, o jogo vai acontecer nesta segunda-feira, às oito da noite. Nós iremos transmitir, certo? Iremos transmitir aqui no canal do Dinâmico. Então já deixa o seu like no vídeo do... Está logo na capa do canal, né? Ao final desse vídeo também vai ter lá para você clicar, enfim. Já deixa o like lá na transmissão e amanhã a gente vai transmitir essa partida que interessa muito a Vitória. Tomara que nosso Leão volte de lá vencedor, né? Essa aí é a arbitragem, tá? O Matheus Delgado Candansan, será que é isso? Ou é Candansan? Enfim, ele é paulista, né? Será auxiliado pelo Daniel Luiz Marques e pelo Evandro de Melo Lima, o trio paulista. O quarto árbitro é o Anderson Ribeiro Gonçalves, lá de Goiânia, que é assessorado pelo Fernando José de Castro Rodrigues. E o Vinícius Furlan é o árbitro de vídeo do jogo Vitória e Vila Nova. Portanto, seja membro aqui no canal, rapaziada, a partir de 2,99. Tem outros planos também, tá? Lives exclusivas. Teremos uma interatividade mensalmente com os membros, se Deus permitir. E em loco, né? Em loco. Faremos o sorteio aí pra essa rapaziada sensacional, tá bom? Vamos ficando por aqui, pessoal. Esse é o vídeo. Obrigado a todos aí por estarem até esse momento. Comenta, não esquece não. Comenta aí o que é que você achou do time, né? Sua opinião sobre esse provável time do Vitória. Volto a dizer, pode dar o Ellington Ney ali no lugar do Matheus Gonçalves, né? E aí o Matheus começaria no segundo tempo. Porque pra mim seria, meu time, meu time, tem Geovânio Augusto no banco e o Ellington Ney de titular ali centralizado. Velocidade, pai. Oswaldo Ellington Ney e o Matheus Gonçalves, né? Com o Léo Gamalho lá recebendo essas bolas. A não ser que o Ellington Ney fique no banco, né? De reservas. E aí no segundo tempo, lembrando, tem Mateuzinho também de volta. E tem mais opções. Vai tendo mais opções de velocidade, que a Série B exige bastante. Então, já vai dando um alento maior. Mas eu sinto falta ainda, viu, gente? De algumas peças mais aí pro Vitória. Sinto falta. Vamos ver esse jogo contra o Vila Nova. Tem que vencer. É obrigatório vencer o Vila Nova, bicho. Time chato, bem postado, equilibrado, toma pouco gol, etc e tal. Mas tem que vencer. O Vitória tem que vencer. É obrigação do Vitória vencer. Eu tenho o máximo de respeito a qualquer equipe. Mas nesta Série B, na minha concepção, a camisa mais pesada é a nossa. Então, a gente tem que fazer jus a isso, né? Pesada de alentos, né? De peso, não é de pesar, não, né? Camisa mais pesada no sentido positivo. Valeu? A vocês um grande abraço. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Não esquece. Já vai deixar o like lá na live de transmissão do jogo Vitória e Vila Nova. Valeu? Abração. Abração. Então...